Na região centro-oeste, agora o outono já está começando a ser mais sentido, mesmo porque as instabilidades estão perdendo força na maior parte dos três estados. É por isso, então, que a umidade do solo vem diminuindo, inclusive, sobre o centro-norte do estado do Mato Grosso e também de Goiás. Mas, mesmo assim, essa umidade ainda é suficiente para o melhor desenvolvimento das pastagens. Já no estado do Mato Grosso do Sul, pela chuva ter diminuído há mais tempo, ainda temos um solo um pouco mais seco. Ao longo desses próximos dias, a expectativa é que o tempo ainda siga mais seco e ensolarado na maior parte da região. A chuva ainda segue de maneira muito mal distribuída, apenas no extremo norte do estado do Mato Grosso e também de Goiás, com acumulados que mal devem passar dos 15 milímetros. Para o próximo período, que vai do dia 30 até o dia 4 de maio, a chuva até começa a escoar um pouco mais em direção ao estado do Mato Grosso do Sul. Mas, mesmo assim, a chuva ainda segue mal distribuída e com baixos volumes acumulados, assim como grande parte da região. O tempo seco ainda predomina e no próximo período, que vai do dia 5 ao dia 9 de maio, a chuva começa aos poucos a ganhar um pouco mais de intensidade, principalmente no sul do estado do Mato Grosso do Sul. Os acumulados vão ficar em torno dos 15 milímetros e melhoram um pouco a situação do solo para o desenvolvimento das pastagens. Já nas demais áreas, o tempo ainda segue mais seco e ensolarado e é só no extremo norte do estado do Mato Grosso que esse acumulado consegue chegar até os 15 milímetros. Já grande parte do estado de Goiás, aqui todo o leste do estado do Mato Grosso e norte do Mato Grosso do Sul, ainda seguem com predomínio de tempo seco e bastante ensolarado.